Fala aí meus amigos, meus amigos, seja bem-vindo aqui no canal José Vlog 2013, isso mesmo você acabou de escutar e agora O que acontece meus amigos, meus amigos, boa segunda-feira aí para cada um de vocês aí O que acontece, vamos falar meus amigos sobre o CPF, isso mesmo, três ferramentas fáceis para tirar a dúvida Se seu CPF está negativado, isso mesmo você acabou de escutar e agora, vamos ver qual é essas três ferramentas aí Para vocês negativar aí o seu CPF, tá bom que vamos meus amigos, o que acontece, vamos lá Você está tendo dificuldades em aprovar um cartão de crédito ao ter acesso a empréstimos Por exemplo, você deixou o seu cartão de crédito com alguém e está em dúvida se essa pessoa pode ter negativado seu nome Estas ferramentas vão trazer a resposta que precisa Meus amigos, se você estiver gostando desse conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar de qualquer forma Convido você a se inscrever no canal por causa de que eu posto o conteúdo aqui no canal do José Vlog 2013 De segunda a sábado, vídeo de notícia, na parte da manhã é vídeo aleatório igual esse A parte da tarde e da noite é vídeo sobre o Bolsa Família E mais para tarde é conteúdo de shots, entendeu meus amigos, então vamos que vamos Está todo mundo animado aí na segunda-feira aí? Então vamos que vamos aí, comenta aí meus amigos, vocês estão animados aí na segunda-feira aí? Vamos lá, vamos lá, a primeira que vamos apresentar é a consulta através do site Ao app do Serasa para o site Basta fazer o acesso e clicar em consulta CPF e escolhe grátis Depois você terá que fazer o login ou cadastrar seu CPF no Sistema Vamos lá meus amigos, agora clique em meu CPF e serão apresentadas as pendências caso existam Podem ser cheques sem fundo, dividas, protestos, ações judiciais ou falências no app O processo não muda, faça o login no sistema e clique em menu CPF Agora observe se aparecem possíveis pendências descendo a tela Então vamos que vamos, meus amigos, minhas amigas Vou pedir quinto like, tenho certeza que vocês conseguem facinho, facinho bater essa meta E vamos aí fazer parte aqui da comunidade Meus amigos, minhas amigas, o que acontece? Meus amigos, então vamos que vamos Vamos lá meus amigos Outras duas ferramentas para conferir se o seu nome está negativado Vamos lá Para tirar dúvidas se está com o nome sujo Você ainda pode contar com o site do SPC Brasil Para saber se está negativado Entre no site do Cadastro Positivo e crie uma conta Ou acesse a sua conta caso já possua Saí meus amigos Então vamos Vamos, 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 vamos Depois que tiver acessado o site Clique em consulte seu CPF Então a ferramenta vai apresentar a você possíveis dependências e registros de dúvidas em seu nome Uma outra opção para verificar se está negativado É o app do SPC Consumidor Que pode ser baixado através do Google Play Google Play E do App Store Com o aplicativo você pode consultar dúvidas no seu CPF E ainda vai poder conferir uma pontuação relativa ao Scores de crédito Isso mesmo você acabou de escutar E agora meus amigos O que acontece meus amigos Posto o vídeo de vlog nos domingos Se vocês são seguidores aqui do conteúdo de notícias Eu convido a vocês em domingo E domingo assistir conteúdo de entretenimento Para cada um de vocês inscritos e não inscritos também Convido vocês aí meus inscritos Pode ficar à vontade também lá Entendeu? E é isso aí meus amigos O conteúdo foi esse Mais tarde vai ter vídeo de Bolsa Família Se você tiver interesse lá Convido vocês a ir lá também assistir E meus amigos Vou pedir um favor a vocês E tem certeza que vocês conseguem facinho facinho Assistir o vídeo do início Até no final Porque está faltando menos de 200 horas Vamos dar força aqui no canal Para poder postar mais conteúdo frequente Para cada um de vocês aí Vai até o próximo vídeo Obrigado por você estar assistindo Até agora Tchau